Aê, galera, boa tarde, sejam bem-vindos! Excelente tarde! E aí, meu freguês? E aí, ô trouxa? Que freguês, velho! E aí, não teve gritinho ontem? Que freguês, velho! Que freguês, velho! Paga uma madeira pra nós aqui, o seu otário! Três anos sem ganhar, velho! Três anos sem ganhar, se fecha aí, ó! Não é que o Corinthians venceu, ontem o Corinthians primeiro, Regi. Até contrariando aí os emocionados, porque tinha um monte de corintiano aí, que agora tá comemorando, mas tava... Acho que já caiu, acho que já caiu! Ai, garro pipoqueiro! Ai, o garro não joga nada! Calaram a boca! É verdade! Então, o negócio é o seguinte, fora o fato de ter ganhado um Corinthians e Palmeiras, que já é um clássico, e é um título à parte, dentro do Campeonato Brasileiro, tiramos o título dos caras, Regi, e decretou ontem que não cai! Decretou ontem que não cai! Cadê o linguiceiro? Ontem escapou! Cadê o otário lá do linguiceiro, Sombra, que veio ontem? Não, ele teve a pachorra de falar, você acha mesmo que o Hugo Souza hoje é melhor que o Everton? Eu falei, não, não é que é melhor, é muito melhor! Falei, e o Everton falha de novo contra o Corinthians! Só que eu falei que ia ser um gol do Depay de falta, e não foi! É, não foi! É que o Everton, velho, ele olha embaixo da cama, Regi, pra ver se o garro não tá lá! Ele borra a cueca pro garro! Borra a cueca pro garro! Segundo sim, o primeiro foi uma golaça! Não, não, o primeiro não foi falha, o segundo... Foi lá no rodapé, lá, não sei se... Não, o primeiro não tinha como pegar! Eu queria destacar, principalmente hoje, é importante a participação do Domênico! O Domênico que, assim, tava aqui na hora do almoço, né? Ele faz aí de manhã, o norte assopra, depois o lunch break, né? O que que tem ele? Ele de manhã, e, cara, tava muito abatido, não tava legal, e ele falou assim, não sei se eu vou tá bem pra fazer o programa, aí tem muita zoeira, eu tô nervoso, falei, não, Domênico, vem fazer, cara, na boa! É igual aquele cara que presencia um acidente, sabe, muito grave, tá em choque! É o senhor, pera só um minuto, só um minuto, só um minuto! O legal é que o Domênico tá aí na tela, tá com a gente, não fugiu, a gana... E ao contrário, olha, ao contrário de todos aí... Então aproveita que ele tá aqui, ó! Opa, pera só um minuto, só um minuto, deixa eu falar, deixa eu falar uma coisa aqui! Que faixa é essa? Ao contrário, ao contrário... Não faz mal, mano, faz tempo que você não vai levantar essa placa, três anos, né? Faz tempo mesmo, só tá empoeirada, velho! Olha só, tem marca de sinalizador, ele vem pro estádio, já! Tá empoeirada isso aí, velho! Ao contrário de uns elementos aí, seu Sombra, não é o senhor, mas alguns São Paulinos, o senhor vai conhecer? Ah, não, eu sei! E quando perde, não vem! Verdade, bundão, bundão! Eu não quero falar, não quero falar! Mas olha, RG, você não sabe que importante foi o trabalho da psicóloga, da energia, Rolou, a psicóloga? É! A Rose Vilela! Aqui é a doutora Rose, ela... A Rose só vem amanhã! Eu sou fã da Rose, mas ela fez uma consulta online com você! Consulta online, eu falei, doutora, estamos com um problema! Ela te deu um tarja preto online! Ela não tá querendo fazer o programa hoje! E assim não fica legal se não fizer o programa hoje! Mas ela resolve! Mas a doutora Rose resolveu! Ela resolve tudo! Dizem que seria uma coisa que não só a Freud ajudaria, como ela também teria a possibilidade de converter isso, de resolver isso! E legal, Domênico está conosco! Domênico está conosco! Ah, RG, você também é um traíro, hein? Porque, olha, eu tô aí dele que caiu duas vezes pra Série B, vocês estão de brincadeira! Por causa de um Corinthians Palmeiras que perdeu, que o Palmeiras tá disputando o Tito, você vem com esse papinho, para! Não, mas Steve, Steve em piores... Olha, Steve, o Manu sabe disso, vocês também! Estive em muitos piores momentos, mas muitos, muitos! Não, você já chegou a fazer o programa do fundo do poço, lembra aquela vinheta? Exatamente! Mas ontem vocês perderam o título, vocês sabem disso! Não, hoje meia-noite, pode decretar isso também! Pode ter perdido, mas não perdeu ainda, calma! Já era! Não funciona assim, né? Calma! Calma! E também, vocês não saíram total, mas calma! Já era, filhão, já era! Inclusive, vou falar, ô Domênico, não é que não saiu! Ô Domênico, não é que não saiu! O Corinthians pega a vaga de Libertadores, escreve aí! Ah, aí você tá forçando, né? O Corinthians pega a vaga de Libertadores! Ah, vamos lá! É o próprio cruzeirense falar, vai ter São Paulo e Cruzeiro, então já dá os seis pontos! Bom, mas... Eu também gosto de passar o carro no Cruzeiro! Se o Abelha secou, não tem jeito! Ah, é? Quem que falou lá? O Abelha! Quem, o Abelha? É, o Abelha! Quem é o Abelha? É o Abelha, a casa cheia de Abelha! Ah, o Abelha! Pescocinho! Não sei! Ah, a Lele que pode dizer... Temos notícia do Portuga, é porque assim... Cadê o senhor... Aliás, pera, 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 pera! Só um minuto! Só um minuto! Depois que ele veio aqui, o Paulo tava um ponto no Botafogo! Ele falou, entrega a taça, meu amigo! Olha o que aconteceu! A praga da semana! Eu avisei você! Que louco esse Portuga, hein? Olha esse Portuga, cara! Parece brincadeira, né, cara? Ó, ô, ô, seu Bento, quando ele for na rádio, tem que tampar a boca desse cara, velho! Ah, não, cara! Ele é brincadeira! Paradra, meteu os paradra. Esse cara é brincadeira! Mas nós vamos apagar pra ter um mudo aqui! Ui! Ah! Errado! Não, mas quando ele for falar... Quando for falar do Palmeiras, vai arrancar ele daí! Arranca! É o seguinte, mas a gente tá zoando, mas ele não reformou ninguém da rádio que não viria! Então, eu precisava ver o que aconteceu com ele! Ah, Lelê! Ah, Lelê! Você quer dizer... Ele dorme na sua casa muitas vezes, não é? Não, nunca dormiu aqui, mas ele tava na escala hoje? Ah, sim! Tava! Tava! E presencial ainda! E ele não avisou ninguém que não ia? Não! Não! A Lelê é preocupada! Então é bom você ver isso aí, viu, Lelê? Agora que você vê o amor dela! Olha lá a cara de preocupada dela! É bom você ver isso aí, Lelê! Mas é, não! Verdade! Porque realmente é estranho, né, gente? Não sei! Não, estranho ele sempre foi! A última vez que eu falei com ele, foi na sexta-feira que eu fui lá pro jogo do futsal em Santo André, até chamei ele pra ir, porque ele gosta de futsal também e tal, ele falou que ia pro karaokê lá com os amigos dele de BH que estavam aí! Na sexta-feira, depois não falei o qual! O cara me marca de ir pro amigo no karaokê, RG! Pô, ele tá nessa ainda! Ele gosta de fazer uns Tim Maia lá! Nossa, e pior que aí ele pega aquelas viúvas, velho! Sabe, que tá até com aquela marca da aliança! Não, a Juliana tava junto! A esposa dele tava junto! E ela é viúva, então? Não, não é não! Cara, te falar, velho! Imagina ela fazendo uma massagem no Portuga! É um padeiro fazendo aquelas massas de fogaça aqui na Bela Vista, velho! Na festa da querupita, mano! Tipo, mexer na massa, assim, cem quilos de massa, velho! Você precisa conhecer a mão! Quanto Juventude, o Palmeiras começou a descer! Aí com Juventude, quanto Fortaleza foi mal! Ontem, concordo em partes com o Dodô, que não foi um jogo péssimo do Palmeiras! Mas o que interessa é a parte discordante! Não, e aí, isso aqui, assim, cara, tem que entrar com mais vontade, né? O Corinthians tava ganhando todas divididas! É um jogo importantíssimo pro Palmeiras! Sei que tá jogando a casa dos caras! Três anos que não vencem! Cadê o Chororô? Mas é, cara, é o jogo que você pode encostar no Botafogo! Era o jogo ali do ano, era o jogo ontem do Palmeiras! Porque você coloca aí, se empatasse hoje com o Botafogo, colocava uma pressão nos caras! Então, acho que faltou, é, pegada do time! Faltou chegar mais junto, ali, em alguns lances, né? E foi isso que aconteceu! Agora, né, tem que torcer mais uma vez pra noite de hoje, aí, o Botafogo perder ponto pro Vasco! Eu acho que, eu acho que já era! Mas é clássico, hein? Não, é, então, os caras tão colocando aí, né, tão colocando aí, calma! É clássico, é diferente! Como ontem também, tava pra todo mundo, o Palmeiras engoliu o Corinthians! Então, é uma coisa hoje, como hoje, é isso aí! Então, hoje, tem que ficar atento! Mas eu não achei isso aí, não! O quê? A semana passada, eu falei que não era nada absurdo! Não, não é, mas fica aquele clima, vamos afundar os caras! E esse é o jogo mais difícil entre o Corinthians e Palmeiras! O Sombro, o que fica, o que o Mano falou, ele falou muita grosera, mas ele falou, fica esse negócio como que, nossa, a gente saiu do buraco e, possivelmente, tiramos a chance do Palmeiras ser campeão! E é isso que pesou muito mais no final do jogo! Eu vou te falar, ontem... Essa sensação aí! Ó, ontem ficou provado que Deus fez um poropopó no final do jogo! Deus é corintiano, irmão! Como assim ficou provado que Deus fez um poropopó no final do jogo, irmão! Isso aí é coisa divina, velho! É coisa divina! Acabou a choradeira? Acabou? Acabou? E não, pera aí, pera aí! Agora, assim... Homenagem pro Sédulo! Tem lá, tem... O Felipe Anderson chegou, ele já tá há um tempo aí... Falando do Felipe Anderson, agora das partes individuais... Primeiro, pelo menos, deu dois gols aí pro Corinthians, né? O Caio Paulista, uma saída do Veiga errada, que tinha três opções, ele perde a bola, aí o cara vai tirar de coice a bola, aí o Garro acerta um chute, e o segundo, o Everton tem o que falar, também no Rio, zonte, desplicente. Agora o Felipe Anderson, cara, jogador que, assim, até agora, cara de morto, né? Parece aquele peixe, né? Um cara... Eu não sei o que tá acontecendo. Mas não comemoraram, não tinha tirado da Juventus... Diz que a Leila disse que não quer contratar medalhão, tá vendo? Não, e aí ficaram todos pimpão, ah, a Juve queria contratar, vamos chupa lá! Mas lógico, isso aí... Quando chega um jogador desse nível aí, só que ele não tá representando, então eu acho que tem que dar um jeito aí de o Abel ver também nos próximos jogos, o que vai fazer com ele, se põe ele titular ou não, né? E dá uma mexida também. Engraçado, né, Silventus? Só adendo, né? Não, adendo. O Felipe Anderson jogou, acho que... Até não me lembro se foi com 30 aqui, do segundo tempo que ele trocou, por aí. E foi o Dudu. Pelo pouco tempo que jogou, jogou mais que o Felipe Anderson o jogo inteiro. É, ele tentou, ele foi pra cima, né? Teve jogadas ali, inclusive, a cabeçada que você falou do Rony. Mas, gente, é o seguinte, clássico é outra parada. Tem que entrar contra a mentalidade, tem que rachar mesmo. Parecia até num certo momento, depois dos 30 minutos aí, parecia que o Palmeiras tava num jogo comum e os cara tava com sangue no olho. Faltou um pouquinho disso, principalmente no segundo tempo aí do Palmeiras. Então, cara, agora aguenta aí a pressão. O Abel tem que ir mais de boa também na coletiva, né? Tem que assumir quando erra. Ah, deixa eu ver aqui de novo ontem. Tem que assumir quando erra, quando não tá bem, né? E vamos lá, agora vamos ter que zicar essa noite. Mas acho que pra mim... Mas pra mim, hoje, acabando aí o Flamengo, abrindo os seis, pode entregar a taça pro Botafogo hoje. Hoje, onze e meia. Hoje, onze e meia. Muito obrigado, meu povo. Enquanto o Corinthians... Aí você vê, de repente o Romero, saco, vai pro banco e o Yuri... Então, aqui o Romero, RG, é o Pac-Man com a vitamina. Tem que aproveitar aqueles cinco minutos que ele tem ali pra fazer gol. Ele fez gol pra caramba, velho. Não, mas o Romero, tecnicamente, é abaixo. O Yuri Alberto não é abaixo. O problema do Yuri Alberto era a vesícula. Tirou a vesícula, voltou a jogar bem. Mas, ó, feliz é o argentino. Feliz é o argentino. Tinha Maradona, morreu. Olha lá. Morreu. Olha a bobagem. Tinha o Messi. Tinha o Messi. Parou. Olha a bobagem. Não parou, não. Tá jogando aí. Parou, parou. Já não é mais o Messi. Não vai jogar a próxima Copa. Olha. Os caras agora têm o garro. Maradona, Messi e garro. Três camisas às dez que vão marcar a história seleção. Já foi convocado? Será. Agora. Será. Vai ter que ser muito burro pra não convocar o garro. É Legião Urbana agora. É Legião Urbana agora. Eu espero que não seja mesmo. Legião Urbana, será. E, ó, só pra finalizar, ó, ó. Tá vendo aqui, ó? Libertadores. Tô te enxergando. Tô te enxergando, Libertadores. Mano, para, mano. Para. Tô te enxergando. Já tô chegando aí. Já tô aí ainda, mano. Calma. Domênico Gato. Domênico Gato. A luta de vocês é lá embaixo. Vou pegar a vaga de Libertadores, velho. Calma. Vai segurando. Não se emociona, mano. Calma. Calma. Ó. Ai, ai, ai. Calma. Velho, eu me emociono na derrota. Você acha que eu não vou me emocionar quando é do porco, tá louco? É verdade. É verdade, mano. Muito bem, muito bem. Deixa eu ficar feliz aí por essa importante conquista do Corinthians em 2024. Muito bom. Troféu ganhamos do Palmeiras. Não é ganhamos do Palmeiras. Ganhamos do Palmeiras. O Corinthians quebramos o tabu. Troféu ganhamos do Palmeiras. Troféuzinho, ó o troféu. O troféu do Corinthians ontem é demos uma dedada no Palmeiras sem cuspe. Porque o negócio é o seguinte, tiramos o título dos caras. O que é isso, seu animal? Seu animal. Tiramos o título dos caras, velho. Toma aqui um yellow card. Já que você não tem, vai combinar com aquele queijo raclete. É brincadeira, é um animal isso aí. Esse juiz é bom, esse aí. Esse juiz é bom, velho. Eu sou um animal enjaulado, velho. Ô, Sérgio, abraço pra você. Parabéns, Domênico, por fazer o programa hoje. Parabéns, Domênico, por fazer o programa hoje. Vai ganhar uma vaga. Só Deus sabe, Deus, eu e a doutora Rosa, o que foi pra convencer esse homem hoje a fazer o programa. Isso é um desgraçado, isso que é. Foi difícil. Achei que é meu amigo, Sombra, mas pelo amor de Deus, hein. Puta, jogando contra, hein. Mas eu não deixo de ser amigo. Muito pelo contrário. Se eu ainda tinha bem acesso a uma psicóloga, amigos estão aqui pra isso. Verdade. Estou vendo, viu, RG? O amigo. Esse é o âncora mais atrapalhado que existe na face da terra. Eu vou dizer, velho. Que gosta de arrumar confusão, velho. Não, atrapalhado não. Nossa. A doutora Rosa, ela passou um tarja preta pro Domênico por Bluetooth, pra ele conseguir fazer o programa hoje. Ah, passou por uma véia também, que eu preciso ir lá na casa dela. Vou te falar, o Domênico, ele acorda à noite, é igual aquele soldado que serviu no Afeganistão, acorda, tipo, assustado. Ele acorda... Garro, garro. Cadê o garro? Ele é o goleiro do Porto. Mas você sabe o que quer? Ah, para, 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 mano. Você sabe o que quer? Vocês não sabem quem é ganinóide em três anos, mano. Para esse papo aí. Ganhou ontem. Tiramos o título de vocês. Ah, que bom gracinha, que bom gracinha. Calma, calma. Calma, calma. Fazer igual ele faz, assim, ó. Calma. E quem é isso aí? E quem é isso aí? Mas sabe o que é isso? Seu Bento. Seu Bento. E quem é isso aí? É que apanhou muito, né? Ah, cara. Apanhou muito. É três anos dando na cara. Três anos dando na cara. Já já tem pôr neleiros. Ele está chateado. Ele está chateado. Porque sexta-feira a gente arregaçou tanto com aquela musiquinha lá do... Que é maravilhosa. Foi maravilhosa. O gol do Quinteiro. O gol do Quinteiro é maravilhoso. Aquilo lá é... É passado, acabou. Aí o mano, o mano está chateado. Então já foi também. O que vocês foi ontem, o que você quer falar. Não, mas já está falando hoje. E eu estou pensando no Grêmio. Eu estou pensando no Grêmio. Para mim já foi. Mas agora, o recado vem do... Já deu o que tinha que dar. Salva o curica, não tem perdão. Pega as suas coisas e faz a do porcão. Abel, manda ele embora. O fado Abel, não ganhou nada nesse ano. O fado Abel, Leila dá um jeito. O fado Abel, Jair Ventura está desempregado. Tchau, Abel. Ô, Dodô, ô, Seu Bento. Ramelar para o curica, aí não dá, hein? Manda embora esse Abel. Já deu. Valeu, Paulo. São Paulino de Marília. Sim! Só para falar que... Que paródia? Boa, boa paródia. Mas só para falar que vai terminar o ano e o único que vai ter título é o Paulista e o Palmeiras. Ah, e o nosso título lá de... Copa, Copa, Copa. É um título, ok. Mas os caras aqui que acharam que ia pá, pá... O meu título vai ferrar vocês. O negócio é o seguinte. Vai, vai, passando. Vai, vai, passando. O garro passou, o Yuri passou e o Palmeiras tomou. Gol! Chupa aí, Dodô e Seu Bento. Toma suas cabeças de porcada, aí. 2x0 do Coringão, aí. É nóis. Passamos o calo, aí. Cisentário de saltinho alto, aí. Não tomou conhecimento, é isso aí. Everton, mão de alface. Segura nada. Bora, Leandro de São Bernardo do Campo, aí. Tabuão. Grande abraço, aí. Vai, Corinthians. Ah, é. Os caras hoje estão... Olha, eu falava, mas é legal. Sabe que é legal, Domênico? Ver o rostinho desses dois aqui sorrir desse jeito. Há três anos, eu não via um sorrisão tão largo desse. E ontem, porque não via mais. E ontem, na enquete que nós fizemos... 75% achavam que quem estaria aqui hoje de cara de bobo seria o Mano e a Lelê, hein? Então, porque Domênico e Bento, eles já tem diariamente, entendeu? Não, nossa, não, velho. Lógico que tem. Aqui vai ser louco. Lógico que tem. Quanto título aqui, Domênico? Energia em Campo? Você tá louco, mano. Dez título, Energia em Campo. Não é o Virjola, mas eu não sou o Virjola aqui. Mas eu não sou. A Lelê e o De Paula são. Mas eu não sou. Não, eu já tava no Estádio 97, na transmissão, não. Não, é verdade. Não? Muito bem. Mas, 2019, não. Atenção, vocês sabem, e nós estamos ainda vivendo. Ah, Neteiros, do Estádio 97. E o Palmeiras tá, tá pipocando. E o Palmeiras tá, tá pipocando. Torcida do Palmeiras, guarde bem esse momento. Vocês salvaram o Curica de mais um rebaixamento. E o Palmeiras tá, tá pipocando. E o Palmeiras tá, tá pipocando. Palmeiras no tuteiro, quando vai se apaixona. É igual no brasileiro que ajuda a sair da zona. E o Palmeiras tá, tá pipocando. E o Palmeiras tá, tá pipocando. O porco escapou de tomar uma goleada. Na verdade, o porco é bom só se for na feijoada. E o Palmeiras tá, tá pipocando. E o Palmeiras tá, tá pipocando. Valeu, Eduardo, tá tua pé. Ei, Eduardo, tá tua pé. Você é bom demais, hein, Eduardo? Sensacional, sensacional. O Eduardo é bom. O problema dele é que ele usa a inteligência dele pro mal. Como pro mal? Eu vejo o Eduardo... Não, mas é verdade. Só vejo ele fazendo músicas boas. Aí que tá. Eu tô falando isso. Não, ele é bom. Mesmo quando ele tá favorecendo o meu time. Mesmo quando ele tá favorecendo o meu time. Eu vejo nele um terrorista. É um cara inteligente. Como você vê nele um terrorista? Um terrorista. Ele poderia fazer algo mais produtivo pra ajudar alguém, mas ele só faz tipo do mal. Parabéns, Eduardo. Parabéns, Eduardo. Foi bem, foi bem pra caramba. Ele ajuda a zoeira do estádio 97. Hoje eu tenho que concordar com o Mano, hein. Aí, tá vendo? Hoje eu tenho que concordar com o Mano, hein. Mas é fato que, olha... O Palmeiras, ontem, se igualou o grafite em 2005. O Palmeiras ontem se igualou o grafite em 2005. É verdade. É isso aí. É, mas não é, não é... Não é porque... Ontem não era o último jogo, hein. Vamos lembrar. Tinha mais jogo. O Corinthians tava fora da zona. Mas ia encaminhar bem. Não, mas o Palmeiras, não é que ele ajudou o Corinthians. Caminhar, não. É, o Palmeiras, ele tinha o objetivo de ganhar pra ganhar o título. Vamos lá. Vamos mais corneta. Mais corneta. Esse porco achou que ia dar certo Que o Abel é invencível Caiu no Itaquerão E o tal do Domenico Domenico? Domenico de biquinho Aí, ferrou. Seu peito não vai contrariar Ai, não dá, hein, Lelê. Puta merda, velho. Vai passar seu paninho A Lela falou Não vou contratar Aí, não dá, hein. Que ano perdido Culpa do juiz Quando joga mal Palmeiras, você Não tem mundial Culpa do juiz Quando joga mal Palmeiras, você Não tem mundial Mais uma boa música. Mais uma boa música. Pagou de noventa, isso aí, né? Brincadeira. Ronaldo e os Barcelos Ronaldo e os Barcelos, né? Isso aí. Nossa, foi bem Muito bem Muito bem Foi bem aonde, RG? Você tá maluco? Vamos trazer o recado, RG? Tá em crise lá Toma quatro, Barcelona Agora Vamos ver, né? A Torezã A Torezã Cadê o raio? Cadê o raio? Cadê o raio? Cadê? Cadê o raio? Ah, também vai Bom, Torezã Sabemos que você é galinha Comemora aí Galinha o teu rego, ô Trica Galinha não Galinha o teu rego Aqui é Corinthians Ô, Torezã Vem pro jogo Vem com a Betfair Ontem no estádio Seu Bento estava mal Com medo do garro Problema intestinal Assim fica difícil Com goleiro que sai mal Está ainda deslizando Pela radial Volta ao normal Outra vez É o Guarani da capital Venho aqui lembrar vocês O Palmeiras não tem mundial Meu Deus O Palmeiras não tem mundial É ruim Ai, amado Chupa Dodô e chupa legal É Jonas de Jaú Vai Corinthians Vai Corinthians De Jaú, meu De Jaú Sensacional Sensacional É Quer saber que existe uma energia em Jaú Estou aqui com outro propósito de programação musical Lá é bem É sertanejo, né Totalmente sertanejo Mas não é da família É Ah, é da família É Você nunca viu a foto do Fernando de cowboy? Nunca vi Verdade, pô É? Você nunca viu? Aliás, o Verdade Ele falou aí, viu Sombra De problema estomacal Essas coisas todas, né É intestinal Eu não sei se Então O Mano e a Lele Não sei se vocês sabem Pelo menos eu tive essa informação Que o O Memphis estava com um problema antes do jogo, cara É isso, Lele Estou errado ou não? Ele teve uma infecção É E quase não ia pro jogo Isso Teve febre Passou mal Teve Ninguém queria marcar ele de perto E tal Não, mas isso mostra que é um guerreiro, velho Ele foi pro jogo É um guerreiro Estava borrado ele, estava borrado O bom guerreiro, velho Ele luta qualquer batalha É É nóis Então vamos lá que tem mais batalhas aqui pra gente O Palmeiras perdeu ontem Ó Ó Pink Floyd Pink Floyd O Corica reviveu O Corica, né É O Adel tá até tonto Do baile que o Ramon deu Esse RG Não, não Chapa no mundo Ei Gato Vê se chora mais O mano se diverte É, ele gosta O Corica quer hoje é paz Graça ao 100 mundial Não sabia nem o que tava essa faixa aqui Pra você ter uma ideia O Corinthians Vem ser O Palmeiras é normal É o Betinho de Aracruz Espírito Santo Valeu galera O Brasil inteiro Mandando musiquinhas pra cá O Brasil inteiro cantando Mas vamos lá que tem mais corneta Mais corneta Não precisou do Romero O Porco foi assado lá no Itaquera Não precisou do Romero Lelei o De Paula zoando o Bentão Vamos cantar esse refrão Cantando assim Chupa Domenico Chupa do Américo Abraço, Paulão de Jacareí Vai corrigir já Paulão, Jacareí É tão ruim que é bom, velho É tão ruim que é bora Desafinou, velho Nem ele aguentou Desafinou pra cacete, velho Provavelmente ouvindo a gente lá em Jacareí Vale do Paraíba 91,5, Energia FM No Vale do Paraíba Última corneta de hoje Boa Ai, porque o Caio Paulista Tomamos o Caio Paulista Ai, pulou o muro Agora o Caio Paulista é feliz Tem estrutura, tecnologia Pega o Caio Paulista Sabe o que você faz com ele? Quante abraço Se quiser mais uns 3 Desse nível do Caio Paulista Lá no Morumbi tem uns 3, 4 desse aí Pode ir lá e faz pular tudo o muro também Abraço Feito um O cara não esquece, né? Os caras não esquecem, né? Na boa, mano Os caras não esquecem O cara falou ontem só, velho Acontece, cara Jogou mal, velho O que vai fazer? Mas ele gostaria que o Caio estivesse lá Essa é a verdade O Strica não esquece, velho Não esquece não Não, não esquece Mas vocês viram? Aquele negócio da memória de Bambi Sabe? Tipo, você viu esse bagulho? Como assim? Memória de Bambi O que que é isso aí? O que que é isso aí? O que é isso aí? Pra achar lá no jogo dos caras Ok Se for jogar uma cabeça de Bambi Vai ser difícil achar, hein? Ai, é mais treta, né? E aí o Ibama vem pra cima mesmo Olha os caras Mas fica tranquilo Porque lá Vocês estão malu Por mais que o cara tenha força pra arremessar Não chega no campo Fica tranquilo Ah, mas como queria que chegasse, viu? O Morumbi não chega Como os caras queriam que chegasse Estádio grande Estádio grande não Inclusive estou tentando tirar aquela pista lá de atletismo Porque, ó O cara que tiver miopia não consegue ver jogo lá É O cara que tem miopia não vê jogo no Morundi Olha, o Morumbi é tão longe Que é capaz de você confundir o grafite com o Cacá É tão longe quanto a possibilidade De vocês chegarem num título de algum torneio esse ano Bacana, ano que vem, filhão Nossa Ano que vem E para ganhar essa porcaria que vocês ganharam Eu prefiro não ganhar também Fala só Torneiozinho de dois jogos Vamos trazer o recado Estamos chegando ao final de mais um estádio 97